Fala, pessoal. Tudo bem? Alexandre aqui da EcoCV. Passando para falar de mídia em dó para você. Beleza? E vamos direto ao assunto. Primeiro, eu quero agradecer ao pessoal da EcoCV Chaparim. Estive esse fim de semana na nossa confraternização. Muito obrigado pela recepção. O pessoal lá recebeu um pix de um salário mínimo, que foi a premiação Mastelas. Uma premiação que a gente faz na metade do ano até o fim. Foi de julho a dezembro e eles ganharam com 18 ativações. Saí de lá e já estava com quase 90 telas. E prometeram aí que se brincar até a virada do ano, vão bater as 100 telas. Parabéns. Eles são a turma do número 1 do grupo EcoCV, nossos franqueados. A gente foi lá conhecer o novo escritório dele. Coisa mais linda. Em breve eu vou estar liberando aqui o vídeo. Quem me acompanha, os caras são mestres. São os verdadeiros tiranossauros rex da Midi-Info. Muito feliz por, em 2018, ter ensinado o Arthur, o Arthur Ensino Olímpio, que faz uma junção lá de sociedade. Começa o projeto. Começaram com três TVzinhas aí usadas e hoje são mais de 80 telas. Beleza. Ganharam a premiação Meritocracia. Quem ativou mais, ganhou. E ano que vem tem mais. Lembrando que é só para os franqueados. Pessoal, o assunto de hoje é falar de dois. Vídeo de Natal para a sua rede em dó. E o segundo vai ser vídeos temporários de mensagens de Feliz Ano Novo e Feliz Natal. Ou Feliz Natal e Feliz Ano Novo para políticos. Beleza? O tema é um pouco polêmico, né? Mais uma grande sacada que rolou hoje lá nos grupos do WhatsApp. E eu peguei a sacada de um especialista. Já compartilhei de tudo que é grupo. São quatro grupos que eu administro. Um dos franqueados. Um dos especialistas premium. Outro especialista mais. E outro especialista. O que eu quero falar hoje é que a gente vai liberar aqui. Vai ter um link aqui embaixo. O primeiro link vai ser do vídeo do Natal. E o segundo link vai ser mensagem de fim de ano. Qual a orientação? Vamos lá. Primeira sacada e primeira dica para vocês. Vídeo de Natal. Então, todo mundo que tem um projeto em dó, tem que ter um videozinho lá de Feliz Natal para ficar rolando nas suas telas. Se você for verificar aqui e estiver assistindo, tanto no Totem, eu fiz um na vertical, como na televisão, outro na horizontal, que está rolando aqui. Outra coisa que me pergunta muito, Cristiano, tem que comprar um aparelho que faz rotação de tela e tal. O pessoal fica se preocupado. O nosso sistema faz a rotação de tela. Então, você comprou uma TV aí e comprou qualquer aparelho, qualquer aparelho nada. Aquele que eu indico, que vai ser um futuro especialista. Dentro do sistema, quem tem um curso especialista já sabe, clica lá e o próprio sistema faz virar a tela. Claro que para ficar legal, tem que produzir o vídeo nesse padrão. padrão aí vertical. Beleza? Então, pronto. Então, o que acontece? Eu vou deixar o primeiro link aqui embaixo. Vai ser dos vídeos de Natal. O que você vai fazer? Você vai fazer o upload e faz o download e faz o upload para dentro do Canvas. É a ferramenta que eu vou indicar aqui para vocês. Lá no Canvas, você coloca logo a marca de vocês por cima da nossa. Não tem problema. Beleza? Até porque já estava feitinho, o upload de já que mandou e eu não queria estar mexendo. Então, só a sacada para vocês. E o outro, que é o que eu quero entrar um pouco mais nesse assunto e prolongar um pouquinho mais, é o vídeo de Feliz Ano Novo e Feliz Natal agora para o fim de ano. Pessoal, esquema esse. Essa é a sacada. Anota aí para não perder. Quantos vereadores tem na tua cidade? Em diversos. Ou até na cidade vizinha. Qual é a sacada? Monta ou pega um vídeo deles aí, uma foto na rede social deles ou em algum site, faz o upload, tira o fundo, tudo isso faz no Canvas. Opre o Canvas, é a dica do dia. é mais uma dica, né? Tira o fundo da tela, pega a foto dele e faz um vídeo lá no Canvas e bota a imagem do teu vereador. O seu não, do vereador lá. Então, você vai fazer o quê? Já vai prospectar com o vídeo pronto. Manda para ele, vereador, estou cobrando aí. X, para esse vídeo passar agora no Natal e estar virado de ano até o dia 5, dia 10 aí, eu acho que no máximo. Aí você, sim, Cristiano, e a gente devia cobrar quanto? Pessoal, você se lamenta. A gente começou hoje com os especialistas, você não deve cobrar menos de 200 reais por esse vídeo. A base aí de 200 a 300 reais, é a dica. E aí já um eixo aí para o teu Natal, para o teu ano novo, concorda? Então, é a grande sacada do dia. Você vai fazer esse vídeo aí e colocar aí no teu WhatsApp, manda para esse vereador e fala com ele. Por sinal, outra dica, eu vou deixar uma copy aqui embaixo também, eu vou deixar quase tudo pronto para você. Lá no Canvas, já tem vários modelos, você só vai botar a foto dele e colocar lá, no fim, seus votos, do vereador, falando de tal, o prefeito da cidade, outra, ou algum empresário, pode ser, pessoal, qualquer pessoa. Eu não estou falando de política, porque geralmente ele só pode essa área, nesse momento, certo? Aí você vai dizer, sim, Cristiano, e pode, e a justiça deixa essa outra boa pergunta, é que a gente também rolou essa dúvida no grupo. Então, o que aconteceu? Eu, bate pronto, já entrei em contato com o nosso advogado, que é do AB, advogado da franquia que você vê, e disse que Cristiano não vejo meu empecilho. Outro especialista procurou outro advogado e, por sinal, já mandou até uma matéria que eu vou deixar também aqui embaixo para vocês. Então, fique se preocupar se você vai falar aí campanha de Natal e ano, se for vereador, se for um deputado, se for o prefeito, não tem problema, beleza? Ou algum grande político da cidade que quer mandar mensagem, ou também empresários, aqueles empresários que até me anuncia na sua rede normalmente aí, porém, tem gente que gosta de mandar mensagem e pagar por isso. É só um curto período, então, aproveite que ainda dá tempo de você aí fazer um 10º e terceiro e, quem sabe, um 14º. Beleza, pessoal? E quer aprender mais, quer entender mais, quer implantar um projeto de medida em dão na tua cidade, aqui embaixo tem um link treinamento especialista, treinamento especialista para o pessoal aí do corporativo, que embaixo tem um link para quem quer ser um franqueado. E outras informações, o Cristiano Decker já está aqui. Beleza? Então, já quero desejar a vocês um Feliz Natal, que Deus abençoe a vocês, já estamos na semana natalina, a gente tem que me mostrar, estamos comemorando aí o nascimento de Jesus Cristo, os cristãos, né? Aquele que veio, nasceu, deu a vida por a gente, para a gente ter a vida eterna. Então, vamos comemorar aí o nascimento de Jesus, uma semana especial, muito especial. Deus abençoe a vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.